Música 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 Sendo criança eu já gostava muito de dança Eu sempre via vídeo e tal As meninas dançam na televisão E eu também queria né Só que eu era criança e não podia ainda Foi quando eu entrei na Sumigueira Com 10 anos Quando eu completei 16 Comecei a dançar Brega com o Dredge Depois passei um tempo Com eles, depois Comecei com um MC menor E agora eu to dançando com o Troia Troia, Troinha Música 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 A família Costa começou através Do meu nome né que é Dani Costa Aí meus amigos também Colocou também o sobrenome Costa Toda tarde se junta pra gravar vídeos e tal E isso foi pegando e a galera Gostou Sempre acaba saindo uma coreografia de uma música de algum MC Às vezes Nem nós quatro tá no momento Às vezes é só dois As coreografia tipo é tudo Tudo vem da mente mesmo Tipo a gente pesquisar vídeo Às vezes pra montar uma coreografia em cima de alguma coisa assim Mas acho que é criatividade mesmo da gente Música Eu sempre procuro ver o que eu vou postar né Porque tem coisas que realmente não se postam Aí eu só posto mesmo o que eu vivo Tudo querem fazer igual Ficar pedindo informação Perguntando como eu cuido do meu cabelo Quem faz minhas unhas onde eu compro minha roupa Ficar pedindo pra eu gravar vídeos e tal Eu acho legal, muito massa, muito massa mesmo Ver o reconhecimento das pessoas comigo Eu não tenho nem o que dizer assim Nunca pensei que ia ser tanto assim não Mas eu sabia que tem potencial E eu ainda quero mais Que é isso, entendeu? Quero mais, eu sei que eu consigo mais Aí eu pretendo Eu pretendo levar a dança comigo Para sempre né E até trabalhar também com a dança A dança pra mim Eu acho que é expressão, sentimento Bom Porque quando eu danço eu me sinto bem Eu esqueço qualquer problema que eu tenho Esqueço tudo mesmo Eu me sinto feliz realmente